Volta às aulas presenciais obrigatória em São Paulo. Perguntas e respostas. Atualmente, presença é facultativa. Segundo gestão estadual, retorno de 100% dos alunos começa na rede estadual na próxima segunda. 18. Na prática, porém, regra só deverá ser cumprida em novembro, quando não será mais exigido o distanciamento entre os estudantes. Assista agora em... Últimas notícias. As aulas presenciais voltam a ser obrigatórias para 100% dos alunos no Estado de São Paulo a partir da próxima segunda-feira, 18, na rede estadual. Na prática, porém, a medida só poderá ser cumprida em algumas unidades a partir do próximo mês, quando o distanciamento entre as carteiras não será mais exigido. Isso porque muitas instituições não têm estrutura física para acomodar todos os estudantes mantendo o distanciamento entre eles. A exigência também vale para as escolas privadas, mas elas ainda terão prazos definidos pelo Conselho de Educação para se adaptarem. Já no caso da rede municipal, cidades que têm conselhos de educação próprios seguem com autonomia para mudar a orientação. Abaixo, o G1 listou as principais perguntas e respostas sobre a mudança. Resposta. No início de agosto, o governo estadual liberou o retorno às aulas presenciais com 100% ocupação respeitando os protocolos sanitários, o que em algumas unidades exigiu revezamento de grupos. Apesar da autorização, o envio do estudante para a sala de aula era facultativo aos pais. Na ocasião, as prefeituras também tinham autonomia para definir as datas e regras de abertura. Resposta. A partir da semana que vem, na rede estadual, só poderão deixar de frequentar as escolas presencialmente os estudantes que fazem parte dos seguintes grupos. Resposta. Sim, a determinação é para as escolas privadas e públicas, mas começa a valer no dia 18 para a rede estadual. As escolas privadas terão prazos e regras determinados pelo Conselhos de Educação. Além disso, as cidades que têm conselho municipal próprio poderão ter outra regra, mas os municípios que são regulados pelo Conselho Estadual, que geralmente são os municípios pequenos do estado, deverão seguir a orientação estabelecida sobre o Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Resposta. Segundo o secretário estadual de Educação, Roseli Soares, as regras para o ensino superior devem ser definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Ainda será feita uma reunião com o órgão, para definir como será feito nas universidades do estado. Já no caso das creches, a regra deve ser definida pelas prefeituras. Resposta. O distanciamento entre as carteiras será inicialmente mantido, mas deixará de ser exigido a partir do dia 3 de novembro. Resposta. As cidades que têm conselho de educação próprios poderão definir as regras de retorno, como é o caso da capital paulista. As demais devem seguir a determinação da gestão estadual. Resposta. Nessas escolas, o esquema de rodízio deverá ser mantido até o início de novembro, quando não será mais exigida a manutenção da medida. Resposta. O governo orienta que a regra seja cumprida em todas as redes de ensino, mas os critérios e prazos serão definidos pelo Conselho de Educação de cada município. Resposta. Governo não esclareceu a orientação, disse que os casos são informados à Vigilância em Saúde, que define se a escola deve permanecer aberta e qual medida tomar com relação ao grupo. Resposta. O uso de máscara por parte de estudantes e funcionários permanece obrigatório para todos, assim como a utilização de álcool em gel nas escolas e equipamentos de proteção individual por parte de professores e demais funcionários. Nesta segunda-feira, 11, o estado de São Paulo atingiu mais de 80% da população adulta com esquema vacinal completo. Segundo dados do vacinômetro atualizados até às 7 horas e 17 minutos desta quarta, 13, foram aplicadas 66,7 milhões de doses no estado, o que representa. Em setembro do ano passado, o estado retomou as aulas presenciais durante a pandemia, mas manteve um percentual limitador de 35% dos alunos matriculados por dia. Durante a fase emergencial, em março deste ano, as instituições ficaram abertas apenas para acolhimento de crianças em situação de maior vulnerabilidade e oferta de merenda. Em abril, as escolas foram liberadas para voltar a receber alunos, desde que mantendo a capacidade máxima de 35%. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.